Dicas do Procon essa semana aqui no Shop Tour falando sobre aluguel de veículos. Se você já alugou um carro e foi multado, não tem muita coisa que você pode fazer não. Você é responsável pelo carro enquanto está usando, então se você foi multado você tem que pagar as multas. Agora, fique atento a qualquer acréscimo como cobrança de reincidências. Essa sim você pode questionar. A gente volta já já aqui no Shop Tour com mais dicas do Procon.